Mais uma vez estamos aqui para falar do tema fundos imobiliários que eu sei que você adora. E hoje vamos falar da melhor parte dele, que é rentabilidade. Então no vídeo de hoje eu vou explicar como que é composto o retorno de fundo imobiliário. Então já deixa a sua curtida aqui que eu sei que você vai gostar desse conteúdo. Então fundo imobiliário é um assunto que a gente já falou pra caramba aqui no site, principalmente depois de 2019, que foi quando a gente teve ali um boom dos fundos imobiliários. Então em 2019 os fundos renderam muito bem, o que acabou naturalmente atraindo muito os investidores. Então a gente tem bastante conteúdo, mas eu vou explicar aqui de forma bem simples. Então basicamente um fundo imobiliário investe em imóveis físicos. Então ele vai comprar um prédio, um andar, uma sala, que seja, e ele vai passar a receber os aluguéis desses imóveis que ele comprou. No mínimo 95% disso precisa ser repassado para o cotista. Então quando você investe em um fundo imobiliário, você recebe uma boa participação desses aluguéis. Normalmente é isso que os investidores buscam quando compram um fundo imobiliário. Mas existe outra forma de ter rentabilidade nos fundos imobiliários, que é a valorização da cota deles. Os fundos imobiliários são negociados na bolsa. Então quando você quer comprar ou vender um fundo, você vai abrir o seu home broker, colocar ali o fundo que você quer comprar ou vender, a quantidade e o preço. E a operação vai ser concluída. Então na hora de vender um fundo, pode ser que o valor da cota dele esteja maior do que quando você comprou. É uma outra forma que você tem de ter rendimento. Então para saber a rentabilidade real do seu fundo imobiliário, a gente precisa somar essas duas rentabilidades. Então a gente vai somar os dividendos que foram pagos com a valorização da cota que você teve. Somando tudo isso e dividindo pelo valor de investimento, a gente tem ali o percentual de ganho que você teve nesse fundo. Então vamos aqui para um exemplo para ficar mais fácil. Vamos supor que você comprou R$1.000 de um fundo imobiliário e que o valor da cota desse fundo era de R$100. Ou seja, você comprou 10 cotas do fundo. Olhando para os dividendos, esse fundo pagou R$0,68 por mês por cota. Se a gente pegar os 12 meses, esse fundo vai ter pago R$8,16 por cota. Como você tem 10 cotas dele, você vai ter ganhado nesse ano R$81,60. Vamos supor que esse fundo também teve uma valorização na cota. Então você comprou por R$100 e depois de 12 meses o fundo estava valendo R$102. Então você teve aí um ganho de R$2 por cota, mas como você tinha 10 cotas, seu ganho nesse ano foi de R$20. Então somando esses dois ganhos, a gente teve ali R$81,6 mais R$20 no ano, dando ali R$101,6 no ano de rendimento. Só que você tinha investido R$1.000. Se você teve esse rendimento, significa que você teve 10,16% ao ano de rentabilidade nesse fundo. Nesse caso, a gente teve lucro nas duas pontas, mas pode acontecer do fundo pagar ótimos dividendos ao longo do ano, mas ele tem uma desvalorização da cota dele. Então nesse caso, você continua recebendo dividendos, mas a gente tem que subtrair da rentabilidade dele essa desvalorização que aconteceu na cota. Então, por exemplo, se a cota depois de 12 meses tivesse R$98, a gente teria tido uma perda de R$2 por cota, dando uma perda de R$20 no total. Então se a gente faz R$81,6 menos R$20, a gente vai ter R$61,6. Dividindo pelos R$1.000 que você investiu, você tem 6,16% de rendimento no ano. Então mesmo o fundo se desvalorizando, você teve rentabilidade positiva no ano. Inclusive, aproveito para trazer uma dúvida que é bem frequente. Se o fundo teve desvalorização da cota, eu continuo recebendo normal o dividendo? Isso vai afetar o dividendo? Então a resposta é não, não vai afetar. E tem o melhor momento para comprar um fundo imobiliário? A verdade é que se você quiser acertar o timing perfeito de compra, provavelmente a sua estratégia vai dar errado. Então antes de mais nada, a gente precisa entender qual que é a sua estratégia ao investir num fundo. Se você tem a estratégia de comprar por um preço baixo para vender por um preço mais alto, ou se o seu foco é receber os dividendos do fundo. Claro que a gente sempre quer unir os dois, comprar o mais barato possível e buscar a melhor rentabilidade possível. Mas por exemplo, se o seu objetivo é uma boa carteira de dividendos, você analisa como que estão os dividendos daquele fundo, se ele vem pagando bons dividendos. Às vezes, no longo prazo, você até vê que ele praticamente não valorizou, ficou ali no zero a zero, mas ele pagou dividendos muito bons ao longo desse período. Então ele acaba te entregando uma boa rentabilidade, ele entregou aquilo que você esperava que eram os dividendos, mesmo sem ter tido uma grande valorização de cota. Entretanto, se você quer comprar fundos baratos, o ideal é aproveitar cenários de estresse do mercado. É assim como acontece com as ações, né? Então se a gente vê o mercado caindo, os preços caindo muito, normalmente a gente vê uma oportunidade de você comprar por um preço baixo. Mas, muito cuidado, fundo imobiliário é ativo de renda variável e a gente nunca sabe se tem a possibilidade de cair mais ainda. Então sempre tem a estratégia muito bem definida e desenhada antes de você fazer seus investimentos. E como esse assunto tem muita coisa para explorar, a gente fez o nosso curso de fundos imobiliários, que vai te ajudar a entender mais sobre esse mundo, né? E com isso você vai investir melhor também, tá? Então vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você acessar o nosso curso.